Minhas bandeiras são, de forma muito especial, a saúde, a educação e a infraestrutura para melhorar a vida dos catarinenses. Sou o deputado Neudi Sareta e defendo as bandeiras, principalmente da saúde, por entender que a saúde é a base de tudo. Presido a Comissão de Saúde e sei da angústia dos catarinenses quando procuro um leito de hospital, quando procuro um medicamento, a busca por uma consulta especializada. Tudo isso faz parte de uma ação que nós temos desenvolvido para colocar o catarinense realmente em primeiro lugar. Portanto, a saúde é a minha grande bandeira. Junto com isso, é claro, a educação que é a base do desenvolvimento da pessoa, através da educação que a gente fortalece realmente o caráter de cada um. E a parte da infraestrutura para o Estado, rodovias, toda essa é a parte dos serviços que facilitam a vida do catarinense. Acima de tudo, nós temos que pensar na qualidade de vida das pessoas. E pensar na qualidade de vida é isso, é pensar na infraestrutura, numa ótima educação, numa saúde de qualidade para todos. Então, gente, é isso aí. Se quiser saber mais sobre o meu trabalho, me procura nas redes sociais, no Instagram, neudi__sareta, e aí você vai conhecer um pouco mais das ações que eu desenvolvo aqui na Assembleia Legislativa.